Alguém que tinha uma vida relapsa diante de Deus morreu e como os demais foi direcionado para o inferno. Chegando ali ele percebeu que tinha uma grande multidão. Olhando pelos flancos viu o chefe do inferno, o capeta, lendo um livro. Ele se direcionou a ele e fez uma pergunta. Vai me atender? Ele disse, senta aí nessa cadeira pegando fogo que quando sobrar um tempo eu te atenderei. Depois de algum tempo o moço agonizando exclamou, ai, 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 eu não aguento mais, não vai me atender. O chefe das caldeiras quentes respondeu aquela voz agonizante. É que aqui no inferno tem uma grande demanda. Lá na terra tem 7 bilhões de pessoas e a grande maioria vem para cá. aguarda mais. O moço exclamou com maior intensidade. Ai, ai, me deixa voltar. O chefe das caldeiras do inferno respondeu. Você não sabe que aqui não tem volta? A vinda para cá não tem volta? Aguarda para sempre. O moço sentindo uma grande agonia disse permita-me voltar. A terra me dá a lista daqueles que vem para cá para mim avisá-los. O chefe do inferno lhe responde. Ah, você não sabe. Lá já tem a lista. A lista das obras que os remetem para cá. É só ler Gálatas 5, 19 a 21.